Mano, cara, eu tava aqui jogando no SuperMobileCast, aí quando eu fui olhar no YouTube, o YouTube notificou 3 vídeos, ele não notificou 3 vídeos, basicamente, aí então eu fui voltar a jogar, né, aí quando eu fui dar mais uma olhada no YouTube, o YouTube notificou 4 vídeos, cara, ele não notificou, ele não notificou 4 vídeos, só notificou do caixinha. Mano, esse bug tá um cu, tá um cu, mano, tá simplesmente um cu, e ainda vai ficar pior se o YouTube não recomendar o canal, não recomendar o canal da pessoa, aí não vai crescer nunca, né, até porque, né, YouTube é o inferno mesmo, mas era só esse ponto de vez que eu queria falar, tá.